A casa foi construída no condomínio espiritual Uirapuru e deve atender meninas de 7 a 18 anos, vítimas do abandono familiar, violência doméstica ou abuso sexual. Aqui vão ter aquela acolhida, vão ter aquele abrigo, vão sentir-se acolhida, aquele acolhida que se perderam na família ou que não encontrou na rua, não encontrou no mundo adiante. E que aqui no Lar Santa Mônica vão ter toda essa acolhida, vão ter todo esse acompanhamento que elas necessitam no dia a dia. O projeto do Lar Santa Mônica existe há dois anos. A nova casa foi planejada entre o verde da natureza e possui uma estrutura completa. As crianças vão ter o esporte, onde vão ter as oficinas, onde vão ter toda a questão do teatro, também a questão da música, né? Então isso tudo vai ajudar no resgate à vida, né? O trabalho dos educadores sociais do Lar já apresenta resultados positivos. Esta garota de 14 anos, que faz parte do projeto, fala com felicidade das mudanças em sua vida. Eu trouxe conhecimento, orientações, coisas que eu não sabia. Trouxe muito conhecimento para a minha casa, para a minha família, principalmente para mim. Mudou bastante? Mudou bastante. Mudou bastante.